Alô Brasil, seja bem-vinda mais a produção do Diddy Wagner, né? O super-serizão dedicado ao pessoal da Jota Sem Freios, Diddy. Saída pra Goiânia da casa do caminhonê. E o capacete, é o capacete trazendo a produção pra galera. Tô chando na Amazon, São Paulo, Belém é o que liga, amigado. Segura no capacete. É o CD da Jota Sem Freios. E o pessoal da Transalto tá por aí. É o nosso amigo Silvio Negão, hein? Alô Carlinha no japonês. Abraço ao Alex Mineiro também, toda a galera, hein? Galera da Transalto, Diddy. E o Peirama. Abraço ao meu Apolônio, hein? Nosso amigo Léo Canguru. E toda a galera da Transalto aí, curtindo o Celesão, hein? Nosso amigo Alexandre Rios. Galera que percorreu a 116, hein? Fernando Dias. E J. Wagner. Lá aqui, o sistema é bruto, vai caralho. J.C. Freios, o sistema é bruto, hein, Miguel? Ana Policis. Segura o José Carlos Cowboy. É mais um Lidi Bela CD. É de cabo aí, toda a galera aqui. Precou, parou. J.C. Freios. E o novo Araquista do DJ, Miguel? Estúdio Pugliques, arroba o Hotmail, vota o gol. Mamo, so let's do it like they do É mais um Celesão pra galera botar pressão e acelerar por todo esse Lidi Bela Brasil, hein, Miguel? Seria dedicado aí, pelas J.C. Freios. Ó, vem na parte do estado de Goiás, Anápolis. Do it now.